Música Considerada a segunda melhor data para o comércio de Uberaba, o Dia das Mães, comemorado no segundo domingo do mês de maio, deve agitar o comércio varejista da cidade. O presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas estimou o percentual de crescimento esperado para o mês. No mês de abril o comércio geralmente cresce em maio, em média de 15% até 20% em alguns setores, devido aos Dia das Mães, onde a população vem presentear a sua mamãe. Eu tenho a minha mamãe, a minha esposa tem a mamãe dela, então já são dois presentes que nós vamos comprar. E assim é a sequência e o comércio também tem um horário especial de atendimento, inclusive no sábado até as 18 horas. A melhora não é esperada somente no volume de vendas, o valor dos presentes também deve subir. O ano passado, no Dia das Mães, o ticket médio foi de R$ 120,00 por presente. Esse ano a estimativa da CDL é de R$ 180,00 a R$ 190,00 por presente. Em passeio no centro da cidade, ao lado da neta, a Maria mandou um recado do que ela espera. Ganhar uma surpresa, né? Pedir é ruim. Se algumas pessoas se sentem acanhadas e preferem não pedir, outras já têm uma lista definida do que quer ganhar. Tem. A lista das minhas contas, perfeito. Tudo paga. Enquanto o consumidor define a lista do que comprar, quem quer vender tem um manual de como fisgar bons clientes. É uma vitrine que chame a atenção, que coloque o produto para a mamãe e principalmente produto pessoal, tá? Você não vai lá levar um presente para a cozinha, né? Vamos colocar o presente pessoal ali, um cosmético, um vestuário, um calçado, um óculos. Isso tudo é muito importante, que esse é o presente pessoal. É para a mamãe.